Música Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um estudo de uma página do livro Fonte Viva E a lição de hoje é de número 74 Quando há luz O amor do Cristo nos constrange Paulo 2 Coríntios 5,14 Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante Algo de indefinível na terrestre linguagem, transtorna-lhe o espírito Categoriza-o a massa comum por desajustado Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição Sabe que o trabalhador divino, como que lhe ocupa as profundidades do ser Renova-se-lhe toda a conceituação de existência O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado O que representava meta a atingir, é roteiro errado que ele deixa ao abandono Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, em que os padecimentos vão ter Buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro, em que o mestre se aflige É-lhe o corpo, a cruz vive em que o Senhor se agita crucificado O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante do bem geral Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante, angustiado Servindo a todos, mas sozinho e si mesmo Segue, estrada fora, impelido por ocultos indescritíveis aguilhões Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange Na feliz expressão de Paulo Vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo Para o mundo, será inadaptado e louco Para Jesus, é vaso de bênçãos A flor é uma linda promessa onde se encontre O fruto maduro, porém, é o alimento de hoje Felizes aqueles que espalham a esperança Mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo Que suam e padecem dia a dia Para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor A gente observa que Emmanuel foi muito feliz nas colocações Porque quando Paulo disse que o amor do Cristo nos constrange Na verdade, esse é o constrangimento da mudança interior Quando a luz se instala dentro dos nossos corações A mudança começa E por mais que achemos que algo errado está acontecendo Não está A mudança é para melhor Mas precisamos enxergar com os olhos do Espírito E não da matéria Porque na matéria nos classificaram muitas vezes como fanáticos, como loucos Mas para Jesus, como Emmanuel nos diz Seremos o vaso das bênçãos E que possamos florescer através da nossa mudança interior Então, que tragamos para dentro de nós Jesus E aí você vai verificar uma mudança que começará em você Nos seus hábitos Nos seus sentimentos Nos seus comportamentos E a mudança é lenta e progressiva Porque assim é a marcha Rumo ao progresso Então imagine-se Cada um de nós, seres humanos Trouxermos Jesus para dentro de nós Trouxermos a luz Em que o mundo poderá se transformar? Em algo maravilhoso Em um mundo feliz Poderíamos acelerar esse processo Mas precisamos trazer Jesus para dentro de nós Porque trazendo Jesus para dentro de nós Teremos o alimento seguro Que irá transformar a nossa humanidade Dia após dia para melhor Então que essa página possa nos auxiliar E para que compreendamos Que a marcha do progresso É lenta e progressiva Mas constante E a cada vez Que a luz se acender dentro de nós Algo de muito bom vai nos acontecer Mas precisamos, como eu falei Enxergarmos com os olhos do Espírito Votos de muita paz Que assim seja